Olá patriotas de todo Pernambuco, estou convidando vocês, tem uma notícia excelente. A nossa amiga Maria Patriota está organizando uma viagem para irmos agora para Brasília no 7 de setembro. Vejamos o desfile lá em Brasília, perto do Presidente. Vamos fazer uma caravana, só que aí tem um detalhe, nós não vamos de carro, nós vamos de avião. Se você se interessa, fale com a nossa amiga Maria, está aí o número dela. Venha você também, vamos juntar, vamos locar um avião em cheio de patriotas e vamos embora ver o desfile em Brasília junto do Presidente. E ainda tem mais, depois desse desfile vamos lá para o cercadinho tentar falar com o nosso Presidente. Você vai? Vem conosco com o Patriota, compartilha esse vídeo e está aí o número. Entra, marca a sua agenda e vamos embora. Valeu Brasil, vamos embora!